Jean-Sébastien Abaldonato, mais conhecido por El Chato, é um cantor francês que nasceu em Marseille. Ele tem origem cigana, são muito populares os temas que ele canta, músicas ciganas, mas ele é descendente de uma família de ciganos andaluzes, e foi introduzido para o grande público pela cantora Dalida, que é suvejamente conhecida também. Apesar dele ser mais conhecido pela música cigana, em que canta em espanhol, ele conta aqui uma balada em francês. Vamos ouvi-la. Je remets ce disque que je n'écoute pas, mon esprit est ailleurs, le front contre la vitre, je te revois partir, En déchirant mon cœur, ta voiture s'est fendue dans la nuit, Et mon Dieu que c'est dur de voir mourir sa vie. Le plus malheureux, c'est celui qui reste, et celui qui reste, c'est moi. Le plus malheureux, c'est celui qui reste, et celui qui reste, c'est moi. Le plus malheureux, c'est moi. Le plus malheureux, c'est celui qui reste, c'est moi. Le plus malheureux, c'est celui qui reste, et celui qui reste, c'est moi. Le plus malheureux, c'est celui qui reste, c'est moi. Le plus malheureux, c'est celui qui reste, c'est moi. boleros, música popular portuguesa, também toca baladas. Aqui vamos ouvir numa balada a FOTO. FOTO Mesmo sendo o meu desejo, que o meu amor seja nosso. Procuro seguir em frente, mas não consigo avançar. Tu já não me saias da mente, mil beijos quero-te dar. Dá-me uma foto de ti, eu apurei no meu quarto. Não te pude ter a ti, mas olha para o teu retrato. Dá-me uma foto de ti. Não me iludas, por favor. Não me iludas, por favor. Dá-me o que eu te pedi. Olha para mim, meu amor. Não me iludas, por favor. Não me iludas, por favor. Não me iludas, por favor. A doceura e a faixa. A doceura e a faixa. Dá-me uma foto de ti. Eu apurei no meu quarto Não te pude arreter a ti Mas olhar para o teu retrato Dá-me uma foto de ti Trarei sempre comigo O meu desejo a entender É ser teu maior amigo Dá-me uma foto de ti Eu apurei no meu quarto Não te pude arreter a ti Mas olhar para o teu retrato Dá-me uma foto de ti Trarei sempre comigo O meu desejo a entender É ser teu maior amigo Fecho os meus olhos e canto E canto só para ti A partir do século XIX Federico Chopin compôs Quatro obras para piano Com este título Evidentemente inspiradas No género literário Com isso ele deu origem A um novo género A balada musical Que te canta Como eu canto É por ti Só por ti Do a guitarra ao chão Caminhos de Santiago A partir da segunda metade Do século XX A balada romântica Latino-americana Desenvolveu-se Com um estilo musical Com um evento de parria Segue-me o pó neste vale Que o vento só por meu mal Acendo fogos que apago Há tanta melodia Que o vento traz nos sentidos A balada tal como a conhecemos agora Tem origem para os seus primórdios Nos Estados Unidos Que começa a comercializar os discos Nos anos 20 Quando decidem chamar a balada Aos temas lentos Da tomática romântica A sua aparição se deve A uma cultura florescente Causada pelas imigrações Da Europa para a América E vai praticamente Até à Primeira Guerra Mundial Marcada na minha mão Que pensa perder-se na ida Com medo de não ter partida Dentro do meu coração Que pensa perder-se na ida A balada é de vida Como uma melodia Cada acompanhada Por uma instrumentização Sonhadora simples E prevê-se até um tanto Entediante O seu apelo Se deve à frequência Até mesmo ao plágio Frente da música Erudita culta E entre os primeiros Géneros populares Que ganharam aceitação Com uma orquestra Sinfónica típica De música séria e académica Gabi Gabi Tebe синfónica típica Se deve àằng Eh E? Ah E? Ah Obrigado.